Olá, eu mexo a se estar no ar. Nos programas anteriores falamos do método LPF. Quem está conversando com a gente é a licenciada especialista nesse método, a professora Thaís de Correia, profissional de educação física formada na Unifev. Thaís, só para quem não viu os programas anteriores. O que vem esse método? O método Low Pressure Fitness, o LPF é uma sigla do Low Pressure Fitness. Ele é um método baseado em técnica respiratória e postural. E vimos que temos inúmeros benefícios por meio desse método. E hoje a proposta do programa é usar exercícios desse método para melhorar dores na coluna. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vai propiciar um relaxamento. Qual que é o objetivo principal dos exercícios pensando em dor na coluna? A gente vai associar a respiração que a gente aprendeu no programa anterior, junto com exercícios com uma bola um pouquinho maior e mobilização do quadril. E isso vai fazer um relaxamento. Isso, vai melhorar um pouquinho das dores que a gente sente no dia a dia. Então, agora a gente no programa vai conhecer um pouco desses exercícios com o objetivo de relaxar, então, a musculatura, né? De toda a cadeia aí da nossa coluna, pensando no alívio desse tipo de dor. Então, para esse exercício, a gente vai utilizar uma bola. Pode ser aquela bola do seu filho ou uma bola que você compra no I-99, tá? Uma bolinha levinha, pequenininha, aquela dente de leite mesmo, tá? Então, para esse exercício, você pode se posicionar no chão mesmo ou no seu colchão, se ele for mais durinho na sua cama. Pode estar utilizando um colchonete ou até mesmo uma toalha se você não quiser deitar diretamente no chão. O aluno vai se posicionar com as pernas afastadas. Geralmente, você vai medir um palmo de distância aqui no joelho, tá? Com os braços ao longo do corpo. Você vai imaginar que a sua mão vai alcançar lá a ponta do pé. Fez isso, a gente vai flexionar o cotovelo levemente para fora, tá? É bem leve mesmo. Vai imaginar que tem uma cordinha puxando a cabeça, tá? Para a gente posicionar queixo. Imagina que tem um palitinho aqui embaixo do queixo e você não pode abaixar o queixo, senão vai furar. Os pés, eu vou querer que você faça uma flexão. É muito importante essa flexão de pé para a gente estar trabalhando a musculatura do assoalho pélvico, tá? Vai começar a respirar, fazer a respiração que nós aprendemos na aula passada. Então, vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá, Vanessa. Inspira e solta. Inspira e solta. Ok. A partir disso, você pode estar utilizando o canudinho para a gente gerar uma dificuldade a mais e trabalhar um pouco mais esses músculos expiratórios. Lembra que são eles que vão fazer a diminuição da nossa circunferência e melhorar o tônus do nosso abdômen, ok? Vamos lá. Inspira e solta. Inspira. Inspira e solta. Você pode repetir umas três vezes essa respiração. A partir disso, se você não tiver o canudinho, você pode colocar a língua entre os dentes e na exalação, solta o ar pela boca com a língua entre os dentes, fazendo um leve barulho. isso. Ok. Agora, a gente vai pegar aquela bolinha, né, que eu indiquei pra vocês, e a gente vai colocar embaixo do bumbum, tá? Bem no finalzinho da nossa coluna. E com a partir dessa respiração que você acabou de aprender, você devagar vai mexer o bumbum pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Isso. Estabilizou o quadril. Estabiliza. Arrumou mais uma vez a postura. Em seguida. Aí, eu vou fazer uma leve força nas mãos. Alongar um pouquinho mais a minha coluna e meu pescoço. E vou inspirar. E soltar o ar. Pela boca um pouquinho mais forte. Inspira. E solta Lembrando sempre que Para iniciar o exercício A gente precisa fazer a liberação do diafragma Que nós aprendemos no programa anterior E esvaziar a bexiga Ir ao banheiro E não podemos também fazer o exercício Com o estômago cheio Pós uma refeição Thaís, então o que você acabou de demonstrar com a Vanessa Foi uma partezinha de exercícios Pensando em melhorar a dor na coluna Mas isso vai depender muito De quem que é o aluno Qual a decorrência dessa dor Depois então daquela avaliação que você falou No programa anterior da anamnese Conhecer o aluno e a partir daí Vai se pensar nos exercícios, é isso mesmo? É, esse exercício não é aplicado Para todo mundo É um exercício de demonstração Para todo mundo saber Como que é um pouquinho desse método Mas depende muito do caso Por exemplo, o que foi focado Para tentar relaxar o que é a musculatura Que causa a dor então na coluna Então a gente vai tentar relaxar Esses músculos E tentar amenizar um pouco da dor do aluno Você vê isso? Isso, bacana E no próximo programa A gente vai fechar Esse método Para quem tem incontinência urinária Então esse método Ele é bem interessante, né Thaís? Ele é muito legal Porque a gente consegue Melhorar muito esse problema Em poucas sessões Olha que bacana E é claro que você não pode perder Então o próximo mexa-se O método Para a incontinência urinária Até lá Mexa-se Até lá E aí Legenda por sessônia